Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, com reportagens, entrevistas com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando o trabalho de fiscalização e orientação do TCM. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre saúde, fiscalização dos municípios, sobre educação, parceria com a Aragoiana, vamos falar também do 14º Encontro Regional, que teve mais uma etapa. Tudo isso e muito mais aqui no nosso programa TCM Notícias, que está começando agora. Olha, em nossa primeira reportagem do nosso programa TCM Notícias, a cidade de Aragoiana realizou o primeiro Fórum da Educação. Durante uma semana, educadores se reuniram para discutir o Plano Municipal do Setor, com apoio do TCM. Vamos ouvir o Auditor de Controle Externo, Roberto Coutinho, sobre este assunto. Bem, essa semana da educação e do Plano Municipal de Educação, ele é fruto, né, é uma lei hoje no município, que foi sancionada, publicada no final do ano passado, em novembro, e é fruto do trabalho que foi desenvolvido do projeto PNE aqui, que é o Plano Nacional de Educação aqui em Aragoiana, desenvolvida uma parceria do Ministério Público, do Estado, com o Tribunal de Contas dos Municípios, mais toda a comunidade escolar de Aragoiana. E como é que isso representa essa semana da educação lá no município, que agora virou lei? Bem, o grande, digamos assim, diferencial é esse trabalho repetido, né, e contínuo de acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Ou seja, nós sabemos que um dos grandes desafios na área pública é a continuidade das políticas públicas. O Plano Municipal de Educação, ele é um plano de Estado, ele é um plano de 10 anos, então cada gestão que entra precisa olhar para esse plano, agora mesmo vamos ter um ano eleitoral, todos os candidatos que estiverem aí pleiteando o cargo de gestor máximo do município, precisa ver essas leis que são de Estado, né? E nesse caso, toda a política pública da educação. Então a semana, ela traz todo um caminho de discussão sobre a temática educação, tanto dos resultados obtidos até o ano passado, porque é feito um relatório de monitoramento e avaliação das metas, né, aquelas que já foram cansadas, aquelas que precisam de maior dedicação esse ano, e principalmente também o envolvimento da Casa Legislativa, que vai apreciar as leis orçamentárias. Há também todo o esforço para essa aproximação do mundo financeiro, orçamentário do município com a pasta da educação. Isso é muito salutar, porque precisamos dos recursos financeiros para colocar as políticas públicas em ação, né? O TCM está trabalhando bem antes da pandemia lá no município de Aragoiana, entre outros municípios também. Já dá para constatar a evolução na educação ao acompanhamento desses municípios? Sim, o principal nesse caso é que o plano municipal de educação, ele, nesses municípios, deixou de estar na gaveta, né? Muitas vezes a lei existe, mas ela não é trabalhada junto à comunidade escolar, junto à própria gestão local, que é a Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação. Então, o grande propósito desse projeto do tribunal, junto com o Ministério Público, nesse caso em Aragoiana, é justamente tornar viva a lei do plano municipal de educação. Então, isso aí sim foi um grande caso de sucesso, que agora nós estamos num processo de avaliação, tanto interno aqui no tribunal, como junto ao Ministério Público e o próprio município de Aragoiana, para buscarmos meios de levar esse tipo de solução, esse tipo de abordagem para os outros municípios do estado. Olha, é importante esse trabalho do TCM e a Prefeitura de Aragoiana, né? É fundamental. A Câmara Municipal instituiu, por exemplo, o selo diamante para homenagear as pessoas que lutam pela educação no município. Parabéns à Prefeitura, à Câmara Municipal, a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo de melhorar a educação infantil em Aragoiana. É isso aí. Fundamental. Muito importante mesmo. Olha, vamos agora acompanhar a votação da primeira Câmara. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do TCM de Goiás, julgou 50 processos nas pautas número 13 e número 45, terça-feira, 23 de abril. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde, também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do tribunal. TCM. O tribunal a serviço da sociedade. E foi realizada em Jaraguá mais uma etapa do 14º Encontro Regional do TCM. São seis regiões atendidas em todo o Estado, auditores do controle externo do TCM, conselheiros, procuradores, vão até os municípios para discutir a gestão pública, municipal e de qualidade. Veja a reportagem. Nesta quinta-feira, 25 de abril, a cidade de Jaraguá foi sede da terceira edição do Encontro Regional 2024 do TCM de Goiás. Líderes políticos e importantes autoridades se reuniram para discutir a gestão pública sob o tema Vedações e Responsabilidades dos Agentes Políticos. Os encontros regionais proporcionam ao TCM de Goiás a oportunidade de fornecer diretrizes específicas, delineando as limitações e responsabilidades impostas aos ocupantes de cargos políticos ou de liderança durante o último ano de seus mandatos. Então é muito importante nós qualificarmos, darmos essa capacitação para os nossos gestores para que eles saibam exatamente aquilo que pode, aquilo que não pode, como eu disse, principalmente nesse ano de eleição. Os encontros regionais aproximam o TCM dos municípios, levam a qualificação dos regionais, facilita a vida do gestor. Lembrando que nós temos várias mudanças na legislação, a nova lei de licitações, então essa aproximação é importante. Para nós, que estamos aí já a final de mandato, é um tema muito importante, para sabermos realmente o que pode e o que não pode fazermos agora na reta final. Então que todos os gestores que estão presentes aproveitem bastante esse curso, que vai ser de suma importância para todos nós. Paralelamente, profissionais da engenharia, arquitetura e técnicos municipais embarcam em uma jornada de aprendizado através do curso dedicado à fiscalização de obras públicas. Com o próximo destino definido para Rio Verde, dia 9 de maio, o TCM de Goiás reafirma seu compromisso de fortalecer a colaboração com gestores municipais, sempre com o objetivo de aprimorar a administração pública em prol do bem-estar da sociedade. Nós temos acesso ao Tribunal de Contas como órgão amigo, parceiro dos prefeitos, que orienta, que consulta, que aproxima. Esse encontro mostra a boa vontade dos conselheiros. Na presidência agora do conselheiro Joaquim, que também foi um prefeito, que sabe a realidade que era, juntamente com a sensibilidade do Ministério Público, aos órgãos hoje de fiscalização, que tem as prefeituras e essas novas gestões que os prefeitos querem mostrar trabalho e precisam ser orientados antes de ser julgados ou até mesmo acusados. O Tribunal de Contas está aí exatamente para esclarecer dúvida, para que o gestor não possa errar. Está aí para orientar, para você começar uma boa gestão. E também está para poder, em caso que tenha algum tipo de atropelo num processual, que ele possa dar também os caminhos para ser corrigido. Então, o Tribunal de Contas do município é uma peça fundamental no contexto da nossa sociedade goiana. Porque a primeira infância é a fase mais importante da vida, né? E desde a gestação até os seis anos de idade, onde você forma os principais cidadãos do nosso país. E investir na primeira infância é você investir, inclusive, na economia, né? Porque cada dólar investido, você vai ter nove dólares de retorno na adolescência, na idade adulta, com baixíssimos níveis de criminalidade. Então, todo esse envolvimento dos tribunais, tanto de contas, quanto também do judiciário, é muito importante que a gente trabalhe nesse sentido e formando uma rede, né? A importância que são os municípios, é onde tudo começa, é onde a população vive, né? E isso é um programa muito importante. E a importância é que aqui nós vamos falar sobre a transição. A transição de quem está deixando as prefeituras agora, quem está deixando as câmeras agora, e vai assumir os próximos mandatos. Então, é importante os prefeitos, os gestores, ficarem de olho nas datas. Essas datas são muito importantes. A importância do encontro regional para os servidores municipais, ele tem a função de melhorar, aperfeiçoar a capacidade de respostas, de conhecimento, de informação dos servidores municipais, em relação às necessidades do controle externo, da fiscalização, e mesmo de observar o cumprimento das normas legais e constitucionais. Então, essa aproximação entre o Tribunal de Contas dos Municípios, o Ministério Público de Contas dos Municípios e as prefeituras municipais, no âmbito dos encontros regionais, ela serve para aprimorar o funcionamento das instituições municipais. Levando até o gestor público, seus auxiliares, aquilo que tem de novo na legislação. Exemplo são os encontros regionais, onde o gestor tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, de fazer com que a administração dele possa ser cada vez mais eficiente e cumprir a legislação. Olha, e veja agora a votação do Pleno do TCM. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios e o Estado de Goiás julgou 62 processos da pauta número 44, na quarta-feira, 24 de abril. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro e contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna, Pedro Henrique Bastos, Laércio Guedes do Amaral e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin. Os processos da ordem do dia foram anunciados pelo secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. O ex-presidente da Câmara Municipal de Rubiataba, Wilson Martins de Souza, fez a primeira sustentação oral da tarde, seguido do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Carlos Ribeiro. Na sequência, também usaram a tribuna a assessora de gestão de RH, Marcela de Oliveira, e o advogado, Rui de Souza Ferreira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Em virtude do feriado de 1º de maio, dia do trabalho, o pleno só volta a se reunir no próximo dia 8. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha aí, no dia 9 de maio vai acontecer mais uma etapa do 14º Encontro Regional do TCM, desta vez na cidade de Rio Verde. E o conselheiro Humberto Aydar é o diretor desta região, da 5ª região, e deu um recado para você, que é importante a sua participação. Veja! Olha, de extrema importância, eu aproveito a oportunidade para convidar todos os municípios da região sul-oeste, prefeitos, secretários, presidente de câmaras, vereadores, lideranças. Esses encontros é exatamente o Tribunal de Contas, o órgão que fiscaliza as prefeituras, indo ao encontro do jurisdicionado. lá estarão os técnicos extremamente capacitados do Tribunal, para quê? Para te orientar, para conversar com você, para aproximar o Tribunal, para tirar dúvidas. Eu, o conselheiro desta região, o presidente Joaquim, estaremos à sua disposição. E a minha assessoria, do meu gabinete, que organiza todos os processos desta região, essa assessoria também estará lá, a Escola do Legislativo. É importante a gente passar informações, receber sugestões, discutir a melhor forma do Tribunal, continuar ajudando os municípios. Então, você, dessa região do Sidoeste, é o nosso convidado para esse grande encontro. Principalmente nesse ano que nós temos eleições, muitos prefeitos podem sair, vereadores também, para saber como é que tem que fazer a entrega de contas. Exatamente. Olha, todos os anos são importantes, mas quando chega o ano eleitoral, as dúvidas aumentam, as denúncias contra os municípios, contra licitações, concurso público, elas aumentam. Então, é importante essa proximidade para saber o que você pode fazer, o que você não pode, o que você deve ou não deve, o que fazer, como procurar, a quem procurar no Tribunal. Então, todas as suas dúvidas, elas podem ter sido sanadas neste encontro. Agora, é importante que você esteja presente. Olha, você que é da região aí de Rio Verde, viu, é fundamental que você participe para debater uma gestão de qualidade, principalmente esse ano, que é final de mandato, né? Você precisa saber tudo o que está acontecendo para que não tenha problema junto ao TCM. Olha aí, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e o TCU, Tribunal de Contas da União, estão fazendo uma auditoria para acompanhar a vacinação em Goiás. Quem falou sobre esse assunto foi o conselheiro Valcedor Brás. Ele e a equipe dele estão trabalhando, auditores do TCM, para que, cada vez mais, nós tenhamos a vacinação melhorada no Estado de Goiás. Veja a fala do conselheiro Valcedor Brás. Olha, nós estamos muito preocupados com a vacinação, mesmo porque ela não tem atingido os índices desejados em praticamente todos os municípios do Estado de Goiás. E agora nós vamos fazer um trabalho junto com o Tribunal de Contas da União, a auditoria em todos os municípios do Estado e também será feito no Brasil todo, no mesmo dia, essa parceria com o Tribunal de Contas da União. E o objetivo é esse de acompanhar, de verificar o andamento da vacinação em cada município. Cada município tem sua peculiaridade e é por isso que nós queremos saber por que determinado município não atingiu esse número mínimo desejado da vacinação. Para isso, nós vamos deslocar os auditores em alguns municípios para fazer essa auditoria no local. Em outros municípios, nós vamos encaminhar um questionário com 30 perguntas para que sejam respondidas e aí vamos analisar aqui no Tribunal e depois procurar checar esses dados em todos os 246 municípios do Estado de Goiás com o objetivo primordial para que aumente o número de vacinados no nosso Estado. Essa medida é baseada em lei, em determinação para o Tribunal ITCU? Nós tomamos aqui por base principalmente a vacinação das crianças. A previsão é no Estatuto da Criança e Adolescente. O artigo 14, parágrafo 1º, diz o seguinte, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ou seja, não é opção do pai de vacinar ou não vacinar. É obrigatória a vacinação. E nós queremos saber do município, vamos procurar o Conselho Tutelar também, o Ministério Público para que acompanhe isso em cada município. Saber por que que os pais não estão vacinando se as prefeituras estão implantando campanhas para atingir essas crianças, seja nas escolas, nas creches, onde quer que elas estejam. cada município, como já disse, com a sua peculiaridade. Mas é importante que todos se manifestem, que todos procurem de uma maneira ou outra atingir essa meta de vacinação em cada município. São 10 municípios que os auditores do TCM irão? 10 municípios nós vamos fazer auditoria nesse primeiro momento local. Nós vamos ir logo para acompanhar esses 10 municípios em todas as regiões aqui das 6 regiões do Tribunal de Contas. Mas nós vamos encaminhar o questionário para 246 municípios. Depois que esse questionário chegar, nós vamos analisar e conforme a análise de cada município, podemos deslocar também a outros municípios para verificação e conferência dos dados apresentados aqui no Tribunal. Olha, esse é um trabalho não só de fiscalização, mas orientação dos auditores de controle externo, conselheiros, procuradores do TCM de estarem nos municípios para discutir a gestão de qualidade e, neste caso aí, fiscalizar se está realmente vacinando as pessoas como determina as normas e que é fundamental a participação de todos. Vacina, sim! Vacinas salvam vidas. Olha, e veja agora a votação da segunda câmara do TCM. A segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 50 processos na tarde de quinta-feira, 25 de abril. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Bolsonaro Brás. Participaram o conselheiro Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral e o procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite. Os anúncios foram feitos pela secretária de plenário Lorena Simão enquanto que a tradução em libras pela intérprete Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM O Tribunal a serviço da sociedade. Estamos encerrando o programa TCM Notícias. Como vocês sabem, na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações do TCM, fazendo debates, discussões, assuntos importantes que nós tratamos nesta edição do programa TCM Notícias. Falamos sobre educação básica em Aragoiana, sobre imunização na área da saúde, o 14º Encontro Regional do TCM que volta a continuar. Nós teremos aí nos próximos dias mais uma etapa, você viu também, e depois vai se encerrar o 14º Encontro Regional aqui em Goiânia e a gente vai trazendo mais informações para você no TCM Notícias. Fique agora com os nossos canais, ligue, participe, dê a sua sugestão, é importante que você ajude a fiscalizar a sua cidade. É dinheiro seu, é recurso seu. Nós estaremos de volta com mais informações no programa TCM Notícias. Notícias na próxima semana. Um abraço para você e até lá!